O que, a gente vai fazer o que? A gente vai rezar pra alguém matar os cara? Não, a gente vai buildar e eles não vão conseguir roubar o nosso layer e a gente vai ficar lá em cima. Sete, cara. Sete nas ilusões. Quer ficar dançando? A gente fica dançando, vamos ver. Só pegar isso aqui. É que assim, não pode... Dá, tudo tem só hora, tá ligado?